cadê meu povo e para a palhaçada para ajudar na live mas entendeu cadê nossa palestrante do dia alessandra paula maravilhosa gente vai ver hoje bafônica em raul rocha hello estou acenando pra você entrou daqui a pouquinho a palestrante está chegando hoje nossa live sobre egito só alessandra paula entrou chegou nossa palestrante hein gente vamos entrar ao vivo meu povo que eu gosto assim cadê oi turma animados para mais um uma live egiptológica ai eu estou animada ai que bom filha a gente descobre cada bafo esse então gente o tema dessa semana ali fez votação lá no grupo dela lá olha fernanda santágueda primeira dona da unicarioca da unicarioca não da unisaúde ô que lindo é o marido dela é dono de universidade bicho ela faz boveira e ela manda chuva lá também faz uma opção de coisa é então enquanto o povo vai chegando nós vamos batendo um papinho aqui né nós vamos falar de proteção mágica o que que é proteção mágica né o que que é família e quem são os contemplados dessa proteção se são a família dos vivos se são os mortos se é uma ligação entre vivos e mortos por isso a necessidade de uma proteção então temos de tudo né o legal do egito é isso a gente pode conversar sobre vários temas e eles têm várias várias abordagens várias formas de mostrar de falar de ver o mundo né como eles viam antes pela observação deles por tudo né e era uma observação muito interessante né pra começar o que que é o que que vocês acham que seria família no egito antigo povo vai botando aí o que que vocês acham gente adorei o nome marcelencho em paz ela querida muito diva adorei esse nome em paz Roberto Fernandes Paula Nunes também entrou gente o que que vocês acham como que era família no egito antigo como que é a família hoje o que que é família qual o conceito de família hoje você é muita pra gente pai mamãe filhinho não é ou às vezes papai e mamãe pode ter a família só do casal nome na natura acho o dia pode ser é um conceito de família né duas ou mais pessoas é unidas em laço de amor pra cuidar de um ser vivo né hoje em dia ser vivo pode ser um bebê pode ser um cachorro pode ser um gato que tem gente que adota cachorro e gato como filho então isso é família hoje no egito antigo família é todo mundo que coabitava eram as pessoas que viviam sob o mesmo teto não exatamente com laços sanguíneos né aí tinha o pai tinha a mãe tinha o filho a filha era diferente né quando tinha a filha ela depois que crescesse tivesse idade pra casar ela deixava a sua família deixava o seu teto em que nasceu e ia para outro teto que era o teto do marido dela então por isso que que muitos antropólogos falam que a família no Egito é aquelas são aquelas pessoas que viviam sob o mesmo teto muitas vezes aqueles que trabalhavam nas casas os servos né eles eram considerados membros da família aqueles que cuidavam das plantações que cuidavam eram considerados membros da família então não era só por laço sanguíneo e o interessante outra coisa muito legal do Egito né nós podemos falar de proteção familiar dos vivos aí nós vamos falar principalmente do período da gravidez da amamentação e a proteção familiar dos mortos porque teve encantamento no livro dos caixões que muitos chamam de livro dos sarcófagos que falam do da preocupação da preocupação que os egípcios tinham em manter a família no além olha isso ou seja eles viviam é sempre tendo a consciência da transitoriedade da vida né e de tudo isso então eles viviam a vida familiar aqui e quando eles iam para o outro lado eles se preocupavam em estar junto com a família lembrando que para o Egito antigo o paraíso egípcio é um Egito melhorado então os campos o trigo com dois metros de altura é tudo o que tem de bom é muito melhor muita comida muita fartura é muito se for rico aí você vê pela classe social se for rico tem muito vinho se for mais pobre tem cerveja então eles se preocupam muito com isso e um dado muito importante mas tinha esse negócio todo até no pobre esse preparo para o para o pós-morte vamos dizer assim pelos pós-mortes não tinha nas pirâmides que eles botavam uma porção de coisa lá para as pessoas viverem no pós-morte comida é vamos lá é isso aí depende do período na época da construção das pirâmides é um período chamado de antigo império é por volta de 3200 antes de Cristo até 2900 e pouco no período do texto das pirâmides só o faraó e a família real tinha direito ao pós-vida mas se vocês forem lá para o Google e virem uma foto aérea das grandes pirâmides lá em Giza vocês vão ver que pertinho das pirâmides das grandes pirâmides tem os piramídios o que que são esses piramídios são os nobres que queriam uma rebarbinha do pós-vida e se e faziam seus túmulos perto das grandes pirâmides porque nesse primeiro tempo só os faraós aí nos primeiríssimos faraós ename rei escorpião existiu não é só aquele filme não o rei escorpião existiu então até esses primeiríssimos faraós é houve sim algumas poucas alguns poucos casos em que o faraó morreu e toda a família foi junto morreu junto mas isso foi assim muito arcaico muito 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 arcaico bem no comecinho depois foi feito o que que são os textos religiosos os textos funerários é uma garantia mágica por isso que usava o hieróglico o hieróglico foi escrita mágica eram garantias mágicas que aquelas almas que aqueles ba em egípcio é alma tivessem a o pós-vida garantido isso por quê porque antes tinha até sacerdotes que cuidavam do do morto da da questão do corpo que estava lá tinha que levar comida aí tinha que levar bebida aí com os hieróglicos e os desenhos representando isso essa necessidade acabou por quê se por acaso acontecesse do casal não ter filhos pode acontecer ou de os filhos morrerem pouco depois dos pais e não terem quem cuidar e não tiverem quem cuidar dos seus túmulos então tinha necessidade desse cuidado e para não ter mais essa necessidade foi começado começou a usar os hieróglifos as escritas sagradas para a manutenção mágica daquilo aí acabou o período o antigo império veio o primeiro período intermediário que é um período em que o Egito ele sofreu influência de outras culturas para depois vir o médio império que nós vamos falar um pouquinho mais dele porque nós vamos falar dos textos dos caixões então vamos começar primeiro a falar da manutenção mágica dos mortos e depois a gente fala dos vivos porque tem muita coisa a ver no médio império que foi por volta deixa eu até colar aqui para ter certeza para falar direitinho foi por volta foi da décima primeira à décima quarta dinastia de dois mil e cinquenta e cinco a mil seiscentos e cinquenta antes de Cristo então nesse período constatou que não eram só os faraóis que tinham direito ao pós-vida deram esse direito àqueles que podiam pagar e chamaram esse período de democratização do pós-vida bem eu chamo de oligarquia do pós-vida porque democracia é quando todo mundo pode participar de tudo mas houve essa democratização do pós-vida que os egiptólogos deram esse termo que deu direito àqueles que pudessem pagar a ter a ter seus corpos terem seus corpos mumificados a terem uma mastaba aí foi um período também de empobrecimento da cultura egípcia é o os caixões eram em mastabas que era menor do que um prédio de dois andares diante do da construção das pirâmides com mais de cem metros de altura né o que que é uma construçãozinha básica de um prédio de dois andares é e os as tumbas não eram tão ah, não eram o caixão do pobre do pobre não, do nobre o pobre o pobre o que que acontecia com as pessoas mais pobres lembra que eu falei que no antigo império os nobres fizeram piramides perto das pirâmides pra pegar ah tá mas eu pensei que esse do nobre também é formato de pirâmide não mas era em mastaba era fazia tipo um retângulo era uma coisa assim muito estranha na pra quando passar pro youtube eu vou te passar uma foto de mastaba pra você ver pra você e todo mundo que assistiu o vídeo ver como que é diferente né uma grande pirâmide pra uma mastaba então houve o a democratização do pós-vida e os escritos nos caixões são chamados de encantamentos por que encantamentos porque eram fórmulas mágicas né vamos manter a nossa família no pós-vida vamos falar um pouquinho da prática do senso prático dos egípcios os egípcios eles eram muito práticos porque eles viviam é uma frase estranha né eles viviam em função e preocupação de como vai ser o pós-vida que que é isso né eles sabiam que a vida carnal era transitória as casas eram eram feitas em barro os templos eram feitos em pedra né e eles sabiam da transitoriedade da vida então a única grande preocupação deles é de ter filhos Paulo Adenauer querido é de ter filhos por que essa preocupação em ter filhos pra que esses filhos enterrassem seus pais e dessem a esses pais o direito ao pós-vida então era um senso muito prático então o que que acontecia é então vivos eles se preocupavam na manutenção da família em terem filhos e no pós-vida a grande prova de que a família realmente era importante pra eles eram esses encantamentos pra que pudessem isso não podia ser feito por um outro membro da família se era um sobrinho se caso o casal não tivesse filho eles podiam até adotar pois é eles poderiam até adotar tinha parido pra você eu cuidei de você tô falando da carta que teve do viúvo pra esposa que morreu então foi muito engraçada essa carta porque ele coloca nas costas dela os revés que estavam acontecendo na vida dele né ele tava perdendo a loja já tinha loja né já tinha negócio ele tava perdendo saúde tava ficando doente então tudo de ruim que tava acontecendo na vida dele é o espírito obsessor da esposa então ele mandou uma carta pra ela endereçada a ela é dizendo que foi um bom marido dizendo que ele cuidou dela nós vamos falar também rapidinho das instruções de sabedoria a gata tá em cima dos livros mas eu vou tirar ela daqui a minha bastete branca eu vou falar rapidinho das instruções de sabedoria que é um ponto importante de entender um pouquinho da família mas voltando aqui pros textos dos caixões é fala o seguinte ele se dirige ao osíris osíris é o deus do mundo dos mortos tá mas quando a pessoa morria e tinha direito ao sepultamento ela se transformava num osíris então tá falando com osíris ela se transformava num deus não tinha proteção dele não tinha proteção dele deus já é só um faraó o faraó ele era vivo era a representação de horos e quando morria ele era um osíris agora as pessoas mais comuns como nobres ou até alguns artesãos eles pedem a proteção primeiro de osíris tá é mas o interessante é que nesse encantamento que eu vou ler ele também pede a intercessão de Gebe Gebe é pai de osíris é o pai de Isis é o pai de Néftes e é o pai de Sete Sete é aquele maluco que matou o irmão que fez um monte do mundo né então ele pede para Gebe príncipe dos deuses que ordena a minha família meus filhos meus irmãos meu pai e minha mãe meus trabalhadores e toda minha família que liberte os da imposição de Sete e que cubra com as asas de Isis a grande consorte de Osíris mãe do ocidente então ele pede a proteção de Gebe de Isis e de Osíris para que até o para que ele chegue bem ao ocidente ocidente ao mundo dos mortos e livre das imposições de Sete então aqui ele fala todos os membros da família dele meus filhos meus irmãos meu pai e minha mãe e meus servos ou meus trabalhadores minha família né aí mais tarde ele fala fala um pouquinho isso aqui para quem quiser ler o encantamento 131 dos textos dos caixões aí tem um momento que ele fala que no momento da passagem né coloco em passagem da minha da minha grande da minha grande ai meu Deus da minha grande preferida que ela venha ao meu encontro e que e aqui nós tenhamos relações sexuais e assim possamos viver livre o amor sem as imposições sociais então o que que eu vejo como que eu interpreto isso enquanto eles estão vivos eles têm imposição social e quando eles morrem quando eles vão para o mundo do ocidente eles vivem com mais liberdade inclusive a liberdade de viver um amor sem a imposição ai eu tenho que ter transar é só para procriar não pode ir ai não há lei está liberado vamos ser felizes por isso gente eles viviam em função do pós vida primeiro juntar dinheiro lembra do filme dos deuses do Egito que no momento da passagem o que tu tens pois é o que tu tens aí chega lá no outro lado vai viver ó feliz da vida com todo direito né e fala também é um pouquinho depois no 134 é fala da importância da proteção de Tote né porque Tote Tote é o deus da escrita então com a proteção de Tote é uma garantia mágica lembrando que a escrita e o verbo são garantias mágicas para o além e para a vida como um todo né então tendo a proteção de Tote é os filhos quando partirem para a eternidade de Jete que é a eternidade de Osíris venham se encontrar com seus pais aí fala inclusive da importância de brincar com os filhos a importância de contar histórias nós temos na documentação várias histórias que os egípcios contavam para os seus filhos para eles dormirem mas geralmente eram contos assim mais moralistas né como que você tem que ser como que você tem que agir né agora deixa eu tirar a gata daqui que eu vou mostrar os amuletos mágicos que garantem o pós-vida pós-vida tipo Las Vegas gente não é aí pode tudo no pós-vida pode tudo é ficar rica fácil né Gito não é pós-vida pô tem que trabalhar pra caramba né é o pós-vida lá não é barato não aqui vocês estão vendo esses objetos são umas estátuas isso são umas estátuas essas estátuas são chamadas de concubinas bonecas de fertilidade ou concubinas do morto olha essa primeira olha o detalhe dela tá ela é tatuada ela tem o cabelo preso ela tem as ancas largas mas só que ela não tem os pés a gente até brincava dizendo que ela não tinha pés pra não fugir dessa missão porque qual era a grande importância delas elas eram colocadas nos caixões desses nobres e dessas pessoas que podiam pagar no médio império que vinha junto com esses encantamentos pra reunião da família ela era um elo entre o vivo e o morto ela era o elo de ressurreição elas eram também chamadas de bonecas de fertilidade por que bonecas de fertilidade porque elas tinham até as ancas as egípcias eram muito magrinhas elas tinham as ancas largas pra mostrar que eram férteis pra mostrar que eram importantes elos pra essa ressurreição e elas são chamadas também de concubinas do morto porque enquanto a esposa não vem ela tá na documentação que ela pode servir pra ser a companheira concubina no caso de companheira não tá explicitando o nível de companheirismo dessa concubina ah mas isso era uma pessoa era tipo uma representação de uma pessoa não era uma pessoa por aí mas era de faiança de argila elas eram tinham construído de vários materiais inclusive tem um sítio perto do faium que é perto do oásis que tem lá no Egito chamado el lahum e lá encontrou desse período do médio império que eu falei pra vocês um verdadeiro lixão lixão do Egito antigo pra arqueólogo de hoje é tudo né então nesse lixão eles encontraram várias dessas bonecas que começaram a ser feitas no no médio império no período junto com o texto dos caixões o tempo foi passando e foi melhorando as técnicas né até que veio o livro dos mortos no livro dos mortos não não tem essa preocupação com a família o livro dos mortos não tem mas há encantamentos belíssimos que falam não da família em si mas da importância dos filhos porque os filhos eles eram de suma importância para esses pais tanto que olha só nas instruções de sabedoria nas instruções de sabedoria fala da com vou falar das instruções de sabedoria de pitahotep que ele foi um vizir no médio império vizir era tipo um governador vamos dizer assim então ele fez uma série de instruções de sabedoria em uma delas ele fala da conduta com o filho aí fala assim se fores um homem de distinção e tivereis um filho pela graça de Deus se ele for direito e cuidar bem de teus haveres faze por ele tudo de bom é o teu filho teu cá o engendrou de ti o cá é a parte física do nosso corpo é o que é mumificado tá então ele passou o cá para o filho são as características hereditárias o corpo não separes teu coração dele mas um filho pode causar problemas e se ele transviar-se desprezar teus conselhos desobedecer tudo que é dito e de sua boca jorrar em palavras ruins pune-o pelo que diz ele não é teu filho não nasceu de ti repele-o como alguém que eles odeiam condenaram quando ainda estava no ventre aquele que é guiado por eles não pode errar aquele de quem eles tiram o barco não cruza o rio isso porque a importância do filho para as características não só características físicas mas como também cuidado dos bens e principalmente eles eram muito cuidadosos com a parte moral eles eram muito preocupados com isso fazer o bem a frase fazer o bem sem olhar quem ela é egípcia então eles eles tinham essa preocupação tanto que depois no novo império começou a ser usado o que? o tribunal de Osíris quem foi o tribunal de Osíris? aí aquela aquele aquela pessoa que passou aí no livro dos mortos eles já falam o que? como se fosse um mapa para chegar ao pós-vida de todos os perigos que aquele espírito pode passar tá? e chega um momento que ele passou por tudo tem o tribunal de Osíris o tribunal de Osíris tem um lado é uma balança de dois pratos um lado Osíris é o cachorro? não o cachorro era o Anubis 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 leva até lá Anubis está muito no tribunal de Osíris ele aparece em todos inclusive ele aparece meio que ajudando assim né eu até brinco dizendo que na minha hora eu quero que Anubis me dê uma ajudinha porque ninguém é perfeito né amiga? é verdade então chegava lá no tribunal de Osíris um lado do prato tinha a pena de Maat Maat era a deusa da justiça e do outro lado tinha o coração do morto se o coração fosse mais pesado que a pena ele era devorado pela deusa Tauéres Tauéres era uma deusa que era uma mistura de crocodila hipopótama e vaca era uma mistura bem bem era uma é ah eu tenho uma imagem dela aqui porque ela também é protetora das grávidas ai olha a amiga aqui é bem esquisito ela era protetora por ela ter esse aspecto mais feinha mais estranha ela era uma das protetoras das grávidas também então ela aí o espírito era devorado se o coração pesasse mais aí acabou eles botavam o ouro então o filme é isso é um apetrecho roligiano é era joias assim tinha de tudo era mais ou menos assim mas só que não eram joias era o coração se a pessoa estava lá com o coração ela já pagou o ouro antes ela já pagou o sepultamento dela então no tribunal mesmo de Osílio não era ouro era o coração porque eles acreditavam que pelo coração as pessoas pensavam e sentiam tanto que o cérebro na mumificação eles colocaram um ácido que o cérebro virava água o cérebro não era mumificado o coração sim inclusive o nome em egípcio para coração é ibi aí hoje nós temos em árabe querido é habib querido quer dizer aquele que mora no seu coração né habib querido habib querida então aquela lanchonete maravilhosa que tem aqueles aquelas espirras deliciosas vamos fazer um merchan da espirra de 79 centavos gente não não estou falando muito sabor né porque a que eu gostei mais foi a de espinafre que é a mais cara enfim é habib que é do querido é aquele que habita o coração né e esse nome vem lá do egito antigo é aí esse aí que eu li para vocês era um relato do como tratar o filho no médio império agora no novo império nós temos as instruções de Ani Ani foi um vizir também aí ele fala assim ó retribua aí ele fala para o garoto para o filho né retribua em dobro a comida que a sua mãe lhe deu sustente é como ela sustentou você ela teve em você fardo pesado mas ela não o abandonou ela ainda tinha como sua canga seus seios em sua boca por três anos aí nós temos vários aspectos né primeiro a importância do cuidado dos pais principalmente da mãe nós temos a questão da amamentação e gente quando ele fala canga é porque já veio de lá do Egito Antigo não tem aquelas aquelas mães que colocam as crianças num pano que parece uma canga tem um nome tem um nome mas só que eu esqueci eu também não lembro mas tem um nome até pra cachorra um tempo atrás que pegava e amarrava aquele pano e botava o cachorro eu tinha outra de Ivã Maria carregava ela por aí mas não lembro o nome gente então aí fala também da importância da mãe né agora vamos falar um pouquinho por exemplo a conduta com a sua esposa Pitarrotepe quando prosperares ou seja só podia casar depois que prosperasse quando prosperaste prosperares e construíres teu lar ama tua mulher com ardor enche seu estômago veste suas costas ou um guento é um tônico para seu corpo alegra seu coração enquanto viveres ela é um campo fértil para o seu senhor não a julgues mas afasta da posição de poder reprime-a pois seu olho é um vento de tempestade quando ela encara abranda seu coração com o que acumulaste assim ela permanecerá em sua casa se a repelires virão lágrimas uma vagina é que ela oferece por sua condição e tudo o que indaga é quem lhe fará um canal aí nós vemos várias coisas daí nós já podemos tirar várias hipóteses primeiro o homem tinha que tratar muito bem sua esposa porque senão ela pode ser uma pessoa perigosa não é aquilo dormir com um inimigo é perigoso não olha só mas aí aí nós temos um outro fator como eu falei antes a questão da moral para os egípcios era muito importante a fidelidade num casamento era de suma importância se poxa olha só o homem podia ter quatro esposas pra que que essa criatura vai pensar em pular a cerca entra aí gente se ele pular a cerca a esposa entra no tribunal que lá já tinha tribunal e o cara só sai do casamento com a canguinha com a tanguinha dele mais nada agora a mulher ela engravidava então em caso se fosse descoberto um adultério de mulher essa mulher ela era convidada a se suicidar como assim né como assim uma pessoa matar outra ela suja suas mãos com sangue e isso não é legítimo agora esta mulher constitui um crime um crime contra a família é um crime contra a sua hereditariedade é um crime pra eles era algo assim capital por quê? se a mulher engravidou é porque sabe-se que houve uma relação entre homem e mulher certo? mas eles só descobriam a adultéria assim se a mulher engravidasse bom tem caso de flagra assim tá aí o que que eu convidasse a se suicidar? dava veneno toma toma o veneno e ela tinha que tomar ela tinha que tomar ou morreria de fome ou seria apedrejada aconteceria alguma coisa assim aí também tem ele também dá um conselho da conduta com a concubina como eu falei concubina nem não é necessariamente a esposa e a companheira o que que como que era isso? o casal se casava e em um ano ela não engravidava dava a esse homem o direito de procurar por uma concubina tá aí seria a segunda esposa a primeira esposa é a senhora da casa e a segunda esposa e a concubina e muitas vezes havia uma relação de amizade entre a senhora da casa e a concubina por exemplo se depois de um tempo a mulher teve filhos tá a primeira esposa a senhora da casa teve filho e ela tá se sentindo sozinha cansada etc tem caso na documentação que ela pede pro marido pra ele arrumar uma concubina então tem nas instruções de sabedoria não podemos falar em legislação em lei no Egito Antigo lei é só em Roma Antiga tá então tem um caso da documentação que fala da conduta com a concubina aí fala assim se tomares uma mulher como concubina alegre e conhecida pelos de sua cidade ela está duplamente protegida na lei ser bom para ela durante algum tempo não arrepilas deixe-a comer à vontade uma mulher alegre distribui felicidade ou seja fica a dica homens é uma mulher alegre distribui felicidade não e a grande preocupação deles com a alimentação com o vestuário não seja bom com a sua esposa né poxa isso aí aí quando acontece esse tipo de cuidado né nós podemos tirar várias hipóteses ou os homens estavam maltratando muito as suas mulheres e por isso inventaram essas instruções de sabedoria ou era algo para a posteridade né não mas olha só não tinha aquele negócio que a maioria era gay então tinha não no Egito não em Grécia Grécia Antiga na Grécia na Grécia o negócio é na Grécia fazia parte pode ser também assim como é um objeto só para procriar tipo assim não vou tratar bem só para não precisar entendeu no Egito inclusive eles são absurdamente contra o homossexualismo exatamente por quê lembra que eles são práticos sendo práticos qual é o objetivo da família ter filhos a diversão é no pós-vida e isso não quer dizer é isso não quer dizer nós temos vestígios arqueológicos de brinquedos nós temos vestígios arqueológicos de falando da infância da importância da infância né de tudo isso nós temos vestígios nós temos papiros eróticos temos tá mas sempre quando o assunto é homossexualismo o negócio é é meio ele não é muito aceito nós falamos da proteção mágica dos mortos agora nós vamos falar da proteção mágica dos vivos o que que é isso a proteção mágica dos vivos é muito voltado na para a gravidez na gravidez é a gravidez é considerada um período muito é um período de muito perigo para a mulher então como aconteceu com a deusa Isis é a mulher grávida ela tinha um amparato de proteção e muitas vezes por amuletos algumas vezes até por tatuagem nós podemos falar em tatuagem elas tatuavam um cinto apotropaico na cintura porque um de corda pode arrebentar mas o tatuado não tatuado tem inclusive várias múmias tatuadas que comprovam a existência da tatuagem e o uso delas então nós temos vários deuses que se preocupavam com se preocupavam não que eram mantidos para a a proteção mágica dessa família mas era uma tatuagem física ou era tipo uma pintura corporal não era tatuagem mesmo ela tipo assim não saia nunca mais não saia não olha o que não se sabe é se perfurava a pele como fazia como você faz hoje como que era essa tatuagem e como que ela ficava até com algumas com linhas bem finas né inclusive nas múmias e tal a gente vê muito isso então é nos os vivos eles eram cuidados por vários deuses Isis né a deusa Isis é a grande protetora da maternidade da família a deusa Hathor né que é a deusa também ligada associada a a proteção da família o deus Tote e o verbo seja ele escrito ou falado seja a proteção e a manutenção da família seja na vida ou no além e também tem tem a Taueres que eu mostrei antes e tem o deus Bess o deus Bess é um deus anãozinho e ele era bem feinho também ai que maneiro ah é que você falou que tinha um culto né os anões e tal sim a pessoa que era anã é o anão já era especial por natureza então o deus Bess você vê que o deus Bess e a Taueres são deuses muito feios são deuses por que que eles fizeram esses deuses feios pra manutenção da família inclusive é é isso é tipo a carranca o deus Bess lembra a carranca né qual que era o objetivo da carranca de afastar os maus espíritos a negatividade é olha a Taueres de novo então esses deuses eles eram é usados principalmente esses deuses eles eram usados para a potencial da grave no parto o parto acontecia do lado de fora de casa tá então o terreno era delimitado por esse objeto mágico aqui era uma era geralmente de marfim chamado de faca apotropaica com esse objeto os egípcios circundavam o lugar que acontecia o parto porque dentro daquele círculo não podia entrar uma interferência espiritual negativa e as mulheres elas tinham o parto delas elas colocavam uma espécie de tijolos elas ficavam elas ficavam com os pés nesses tijolos de cócoras e a parteira esperando a criança sair então com isso a proteção nesse período principalmente de nascimento era muito grande muito grande porque o que que acontecia vamos lembrar que naquela época não tinha antibiótico não tinha anestesia sim imagina né do lado de fora à noite se for fazer um parto à noite a pessoa enxergava com o que fazia umas tochas uma figueira não tinha tinha a lamparina eles já tinham a a lamparina usavam a lamparina para iluminar então nascia o bebê quando o bebê nascia sabe a figuinha já era usado já era usado para proteger o bebê e a o deus bés a deus taueres a deusa ísis eles continuavam protegendo essa família até essa criança parar de amamentar porque a amamentação ela também era muito bem-vinda para as mulheres para as nobres para as mulheres comuns só não era tão bem-vinda assim para as rainhas as rainhas tinham as amas de leite tá então as rainhas por quê? porque elas tinham que ter um filho atrás do outro se a mulher comum tinha que ter filhos uma rainha tinha que ter muito mais então a grande preocupação da rainha é que o Egito tivesse um herdeiro legítimo e essa rainha também ela tinha proteção dos deuses o parto também acontecia do lado de fora e tudo isso era muito bem assessorado inclusive tinha até as parteiras eram uma espécie não estou falando que seja era uma espécie de sacerdotisa esse objeto que eu vou mostrar para vocês é um vaso em que era depositado o leite materno o leite materno era colocado aqui é mas está lá o vaso geralmente quando o o objeto é assim ou é porque a mulher não teve muito leite ou é porque a rainha é de uma rainha tá porque tinha quando por exemplo a é acontecia né até de uma mãe morrer no parto acontecia muito aí tinham as amigas né tipo o mito de Isis e Osiris em que Isis foi assessorada por o Hathor por Tote que Hathor embora não não tivesse sido mãe ela conseguiu é um mito né ela conseguiu amamentar Horus porque ele foi envenenado e tal Isis não estava conseguindo amamentar então Hathor ajudou é então nós temos também na documentação além da parte da proteção mágica da família né nós temos vários casos de tipo retrato de família né o mais famoso é esse aqui de Akhenaton Akhenaton Nefertiti e as suas filhas você vê que nessa foto que nessa imagem nessa estela aqui há até uma certa afetividade é um retrato bonito de família né mostrava afetividade aquela imagem da live é daquela família da live o homem da família é anão e os anões eles eram sacerdotes natos eu pensei que era uma criança a criança está embaixo a criança é a criança é aquela menorzinha que está embaixo mas o que o anão representava por ser anão o anão ele tem aqui uma imagem também de amamentação vou falar já já do anão olha que legal o anão é o seguinte os anões chegaram no Egito no reinado de Pepe II Pepe II se tornou rei com 5 anos de idade então ele era criança e tinha um lugar que era bem no meio da África chamado Punte e lá tinham os anões tinham os incensos tinham vários perfumes então virava e mexia ele pedia expedições para aquele lugar e principalmente que viessem os anões porque os anões eram adultos mas eram do tamanho dele então ele queria brincar com aqueles anões só que com o decorrer do tempo os egípcios começaram a perceber o deus Béz é um deus anão né e tinha dois tipos de anões os anões esses pequenininhos que tem as perninhas o próprio que era criança era não né depois de um tempo ele não cresceu não o Pepe ele cresceu mas ele ficou com essa fixação por anões tinha dois tipos de anões o aquele que tem a perninha arcada pequenininho e tinha os pigmeus os pigmeus eles são os mini homens eles não tem aquela constituição mais diferente dos anões dos duarpes né mas eles são mini homens porque eles não passam de um metro e meio e tinha uma uma tribo na África só disso tá então ele queria aquelas não chega a ser um distúrbio genético para os egípcios não para os egípcios era uma grande bênção porque o anão ele não precisava nem de uma iniciação para se tornar sacerdote o anão ele tinha o reka reka era magia nele nele mesmo era como se ele fosse um macumbeiro mor desde que nasceu tá ele se mantinha nesse tamanho porque ele era mágico é tipo isso mais próximo da terra sendo adulto ele está fincado a terra ele não cresce porque ele está com uma íntima ligação a terra é uma hipótese tá então mas aí esses anões com o passar do tempo eles foram virando nobres eles foram virando sacerdotes eles foram trabalhar em fábricas de joias de joias sacerdotais de joias o faraó era o sacerdote mor a gente não pode se esquecer disso a rainha é a sacerdotisa mor também então essas joias também eram para a família real e era tudo muito importante né e eles constituíram famílias e na documentação fala de vários anões que se casaram com uma mulher de estatura normal e tiveram filhos de estatura normal e não passou o nanismo inclusive o sepultamento de anões se vocês quiserem ver um sepultamento de anão vão ter que recorrer ao Egito Antigo né porque é meio mitológico né tem até piada que façam que nunca viram o enterro de anão mas no Egito Antigo tem e eles eram muito cultuados e o Deus Bés o Deus Bés tem vários aspectos tem o Deus Bés que protege as grávidas tem o Deus Bés que protege os militares na guerra o Bés Ahá sabe o grupo Ahá então o grupo Ahá o nome deles foi baseado num tipo de Deus Bés que era o Deus da guerra ele era representado tocando tambor né é Men at Work hoje colocaram Men at Work mas no comecinho da carreira deles o Menat era o instrumento usado pelas sacerdotisas da deusa Rato Menat que chega sacudindo o ombro pra acalmar a deusa né é e a família nisso tudo né papai mamãe filhinho todo mundo que morava numa mesma casa eles tinham que seguir esse ordenamento em vida é pra que pudessem usufruir da melhor vida no pós-vida né então era pra eles era era uma coisa meio contraditória né eles tinham medo como por exemplo muita gente espiritualista espírita sabe que vai né depois que morrer vai e tal mas pergunta se a criatura quer morrer agora não não eu não quero mesma coisa com eles eu sou deprimida não mas vou te falar depois que eu vi violetas na janela gente você escuta a Patrícia tem que andar de autobus eu acho que isso aqui é uma cagada eu sou deprimida não quero morrer mas se eu morrer você acha o homem mais interessante né porque ai gente andar de autobus os deuses é tudo brilhante né é tudo diva pra falar você tá recandando aqui nessas carrancas esse povo de você não precisa ficar falando você não precisa ficar falando não precisa ficar comendo é também eu acho isso alimenta de luz mas assim sal venha é maravilhoso a outra aqui atrás a baixa com água sanitária tá branquinha então é então é isso né a proteção da família era um muito 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 importante importante porque a família é mais do que um elo de sangue é um elo de fé podemos dizer assim é ter filhos netos tem na documentação até de uma rainha que conheceu seus bisnetos a Hermes Nefertari ela viveu até 75 anos então a honra viver com 40 anos era um era 40 anos naquela época era uns 80 anos de hoje e muitas vezes uma mulher com 40 já devia ter até bisneto provavelmente tá e 75 as meninas entravam no menarca elas já estavam aptas mas só que no Egito bem diferente de outras culturas da antiguidade as mulheres elas podiam escolher seus parceiros elas podiam inclusive uma das razões de divórcio é acabou o amor eu não amo mais essa pessoa eu quero me divorciar dela porque viver com o amor viver com a intensidade do amor é um é um dos motores da vida um filho com é um filho com amor é algo muito importante pra eles porque não se esqueçam é o pelo coração que eles pensavam e sentiam então a não tinha como nós temos não tinha como nós temos hoje essa coisa da razão e da emoção isso veio com os gregos no Egito razão e emoção é uma coisa só e tem que ser vivida com intensidade com intensidade é estranho intensidade mas com moderação vamos viver de uma forma moral vamos viver de uma forma plena vamos viver sendo verdadeiros uns com os outros na documentação tem várias várias passagens que fala com cuidado cuidado com a verdade cuidado com com a calúnia cuidado com pessoas fofoqueiras essas pessoas merecem morrer sem língua né várias coisas assim assim preocupados em levar a verdade preocupados preocupados em viver de forma justa e ao mesmo tempo feliz e felicidade maior 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 é lá do outro lado da vida né pra isso que eles se preparam pra isso que eles trabalham loucamente pra pagar pra pagar tudo o enterro a mumificação a tumbinha né o caixãozinho e por aí por isso tá terminando já faltam 25 segundos então gente beijinho beijinho aqui pro pessoal que entrou isso é tema Renata Bob Pudol Luzineide Elias Paulo Fábio Lissandra Leber Rouse Cotias Lise beijo Ana Narfa Cláudia Fernanda Cláudia Deco